Todos nós sabemos da importância desse momento. A abertura do painel Telebrasil sempre é um marco nos trabalhos do setor que acontece ao longo do ano. Um marco porque é o momento de aqui nós festejarmos os avanços, mas também é o momento de aqui nós fazermos uma reflexão e avaliarmos os próximos passos para corrigir as distorções, para demandar junto aos governos, agências, medidas que possam corrigir rumos. E essa é a razão da presença tão expressiva do setor privado, tão importante, tão representativo. E sempre digo que nos últimos 30 anos, qualquer formador de opinião no Brasil, quando é demandado apontar cinco avanços que o Brasil teve, nesses últimos 30 anos, inquestionavelmente, entre esses cinco avanços, sempre será apontada a modernização do setor de telecomunicações, a sua privatização e o plano real. É por isso que todos continuam acreditando no Brasil, vocês acreditam no Brasil e é por isso que sempre existe um peso muito grande do poder público, do governo aqui presente, para que essa integração possa surtir os efeitos necessários para o planejamento daqui para frente e para o desenvolvimento tão importante para o nosso país. Na medida que vocês crescem, na medida que vocês prestam melhores serviços, com mais qualidade, ganha o Brasil, porque ganha cada brasileiro na sua rotina diária, mas ganha também cada cidadão profissional, seja ele um profissional autônomo, seja ele um empreendedor, na condição de empreendedor, pequeno, micro, médio, grande, mega empresário. Então, a minha presença aqui, como tem sido uma rotina ao longo dos últimos anos de todos os ministros, é no sentido de manifestar a gratidão do governo e do Estado brasileiro pelo que vocês têm feito, renovar aqui a nossa disponibilidade, aí falo como governo, não como Estado, como ministro, não como cidadão, de aprofundar nossas parcerias. Nós acreditamos em vocês, o Brasil acredita em vocês, desse governo, acredito em vocês. Essa é a radão de estarmos esforçando muito para que as expectativas de vocês aconteçam, seja em relação ao novo marco legal. Tivemos uma vitória extraordinária no ano passado, quando conseguimos, junto com a Câmara dos Deputados, e aqui um registro ao deputado Daniel Vilela, aprovar o projeto na Câmara dos Deputados. Quase aprovamos, falta muito pouco para ser aprovado no Senado Federal. Com certeza, uma grande chance será aprovada ainda este ano. E outras ações que nós sabemos que são importantes para vocês, porque são importantes para o Brasil, contarão com o nosso apoio. Dispensa que eu, de uma maneira repetitiva, lembrar aqui os avanços, os problemas, porque essa carta lida aqui pelo Luiz Alexandre, aliás, como todas as cartas que vocês apresentam nas aberturas do Telebrasil, eu participo dessas aberturas. Há muitos anos participei, participava como deputado estadual, participei todos os anos como deputado federal, como presidente da comissão, depois como prefeito de São Paulo, E agora, para uma satisfação pessoal minha, circunstancialmente hoje, como ministro, posso dizer que essas cartas sempre são perfeitas. Posso afirmar a vocês, posso dizer a você, Luiz Alexandre, que essa carta é um roteiro para as ações do nosso Ministério em conjunto com vocês e creio na nossa determinação de levá-la a sério para que, ao entrar nesse último ano de governo, nós possamos avançar o máximo possível e atender todos os objetivos e expectativas que corretamente são colocados nessa carta. Então, tenham todos vocês um extraordinário painel, contem conosco, as nossas equipes, estarão aqui presentes para participar desses debates, para enriquecer nosso conhecimento, e, mais do que isso, para que, mais uma vez, essa Tele Brasil seja coroada de êxito e, com isso, a sua contribuição possa, mais uma vez, ser de extrema relevância para o desenvolvimento das ações de governo, mais do que isso, para o desenvolvimento do nosso país.